Domino DM98 é um smartwatch que pode agradar muitos e desagradar outros tantos. Quer saber um pouco mais sobre esta fera aí? Não saia daí porque já começamos. Domino DM98 vem dentro de uma embalagem aparentemente de couro sintético. Abrindo a embalagem, podemos encontrar dentro da mesma alguns itens como Uma flanela para limpeza da tela na hora da aplicação da película Um cabo para carregamento via USB Um manual de instruções e vai por mim. Você não vai entender o que está escrito aí. Uma película reserva além da película que já vem aplicada no relógio. Além é claro, do relógio que vem em voltro em uma almofada bem elegante. O aparelho traz uma tela de LCD com 2.2 polegadas, com 320x240 pixels em sua resolução. Mesmo em ambientes com muita luminosidade, não terá dificuldade de visualização. O que é um ponto bom a ressaltar. Já no quesito câmera, não se deve esperar muita qualidade, pois são apenas 1.3 megapixels, tanto para fotografias, quanto para vídeos. As imagens não são nítidas, pelo contrário, ficam um pouco distorcidas, nada além daquilo que uma câmera deste porte pode lhe oferecer. Quando o assunto é hardware, o aparelho conta com o Android 4.4.2. E conta ainda com o processador MediaTek MT6572 Dual-Core, rodando a 1.2 GHz, com 512 MB de memória RAM e 4 GB de armazenamento interno. Já na bateria, teremos ali 900 mAh. O relógio se mostrou econômico e resistiu um dia de uso moderado para intenso tranquilamente. O aparelho conta ainda com suporte para 3G através do nano SIM, além de GPS, Bluetooth e outras cossetas más. Esse é o Domino DM98. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, faz a porra toda porque você sabe, né? É nóis!